Está na hora do menino ir deitar E na chambira pôr os sapatinhos Já é noite o Pernetal vai chegar Para todos deixar os presentinhos Cedo acordo ouço os sinos a tocar E levanto-me alegre aos saltinhos Devagar para ninguém acordar Vou contente de ver os meus presentinhos Devagar para ninguém acordar Vou contente de ver os meus presentinhos Lá 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 Vou contenta abrir os meus presentinhos, devagar para ninguém acordar, vou contenta abrir os meus presentinhos.